Estamos de volta no canal Angolano Anderfoso TV. Inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Isto também é notícia. A bomba sobre a Teg Angola. Oswaldo Mendes, 23 de janeiro de 2022. Artigo de opinião. Segue transportes aéreos de Angola e reincidência de opções questionáveis. A aviação cria uma áurea na opinião pública nacional e até na avaliação de mentes esclarecidas de se tratar de um sector de exigências que no subconsciente da visão política e técnica, leia-se da tutela, estar acima de qualquer validade ou competência dos nacionais, pelo que escusado será discutir ou tolerar ou insistir a favor dos angolanos, no âmbito dessas supostas limitações conhecidas e do pleno reconhecimento geral. A exceção clara para os amigos de estimação. Apreceito e no nosso meio competente a tendência de escolher por maioria de regra, válido na aviação, na base de critérios que colidem com as normas e as boas práticas, cai-se redondamente no favorecimento dos menos indicados, como se diria os jegues da vida, vai daí perante os embaraços, é quase estabelecido um ciclo perfeito, surgindo o pronto convencimento e aprovação do recrutamento de outra gestão expatriada, como um bálsamo para nos sentirmos bem representados e como um rosto inexpugnável na imagem externa e assim alimentar o ego de uns quantos que antes já estariam sem nenhuma abertura para admitir profissionais nacionais capazes, no receio de que engrossaria a noção de que, em resumo, mais facilmente se estaria a expor as anteriores decisões e, portanto, só a viragem e recurso aos expatriados torna-se crível para abafar o déficit que eles afinal antes reuniam, isto fazendo-se a defesa em desfavor das necessidades ausentes na ação para o desenvolvimento da TEC Transportes Aéreo. S de Angola, entre outros aspectos o rigor, isenção, dinamismo e competência. Porém, e para que se saiba, a TEC Transportes Aéreos de Angola não é propriamente uma grande empresa em termos da expansão comercial e diversidade de ofertas de rotas e serviços e carece de autonomia na realização das tarefas para realizar os seus próprios serviços e muito menos tem um acento tónico na indústria da aviação. Aliás, por todos estes inúmeros constrangimentos e a eventual falta de uma leitura contundente na abordagem. Pois, salvo melhor opinião, traduz-se num empecilho para o livre e merecido desenvolvimento da aviação civil em Angola e na esperada agressividade na oferta e multiplicidade de serviços e alternativas aos angolanos e na prática com uma maior coerência nos preços dentro da concorrência comercial de mercado. Com a devida vénia, a prior, como venho dizendo, serão maiores os obstáculos do que no essencial as reais dificuldades. Precisamos de estar à altura dos novos desafios e criar valor acrescentado. Percebe-se que não seja fácil para tutela e nas circunstâncias em quem acreditar, mas os imperativos estão aí. Assim, tal como se ousa dizer em Surdina, talvez fosse o momento oportuno para que, de maneira harmoniosa e de total abertura e diálogo construtivo, impulsionado pela tutela, observar a necessidade de um encontro com todos os ex-PCAS e os ex-diretores da TAAG e expor-se e esbater sob consulta às soluções que, em conjunto, poderiam devolver a tranquilidade e o progresso da empresa. Como temos vindo assistir nas redes sociais, a opção por expatriados em toda a pirâmide da empresa não trazem-se soluções plausíveis e o devido reflexo do custo agravado versus os benefícios, até porque a TAAG e os vários setores no país dispensam a análise superficial na apresentação de diagnósticos, mas e sobretudo a complementaridade. No AAU, para executar com elevada perícia, prio e credibilidade as várias ações e processos a favor dos passageiros e no perseguimento dos lucros para manter-se a empresa pujante e viável economicamente e o que se conclui da observação, ou pelo menos, sobre isso a estar-se a querer inventar a roda, a contratar massivamente sem ter em conta as capacidades da casa e a oferecer valores de salários astronómicos, que poderá no curto prazo expulutar instabilidade no tecido social e na estabilidade geral da empresa, com prevenção de se criar risco da motivação coletiva e perda efetiva na eficiência e segurança operacional. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueçam, Se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles babacalhas e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.